Meu vizinho vai trabalhar, só voltada e madrugada A mulher fica com o negão na sua cama deitada Ele chega, fecha os olhos e finge que não viu nada 2018, modelo 19, é pau no lobo, isso Isso aqui é Paulo Santos, meu irmão E essa é nossa Não dá pra acreditar, o que sua amiga me contou Pediu pra eu abrir meus olhos, estou sendo traído Eu tinha tantos planos, tantas coisas pra fazer Duas passagens pra Miami, hotel de luxo, praia sol Eu e você, mas não vou me descontrolar Porque a vida é assim mesmo Eu vou chamar a sua amiga e curtir minha vida de solteiro Solteiro, sei que é muito mais gostoso Cê me traiu na hora certa, cheio do dinheiro no poço Solteiro, sei que é muito mais gostoso Agora vou viver minha vida Sem me preocupar com os outros Toda hora, isso E essa é nossa, meu filho Composição do meu irmãozinho, Isaac Guita Chama que é sucesso Isso é Paulo Santos Eu tinha tantos planos, tantas coisas pra fazer Duas passagens pra Miami, hotel de luxo, praia sol Eu e você, mas não vou me descontrolar Porque a vida é assim mesmo Eu vou chamar a sua amiga e curtir minha vida de solteiro Solteiro, sei que é muito mais gostoso Cê me traiu na hora certa, cheio do dinheiro no poço Solteiro, sei que é muito mais gostoso Agora vou viver minha vida Sem me preocupar com os outros Solteiro, sei que é muito mais gostoso Cê me traiu na hora certa, cheio do dinheiro no poço Solteiro, eu sei que é muito mais gostoso Agora vou viver minha vida Sem me preocupar com os outros Solteiro Você que tá mangando meu carro, véi Já terminou de pagar seu carro novo Chama! Eu morava no interior Era um cara pobre, disposto e trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado Tudo que eu tinha era um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado Comprei um paredão pra tocar no meu gol quadrado E o pobre coitado do interior Agora pegou a fama Raparigueiro, pegador Arregaça o som Bota ele pra adorar Dentro do meu gol quadrado Mas novinha quer entrar Arregaça o som Aqui não tem complicação Pode marcar a farra Que eu levo meu paredão E arregaça o som Bota ele pra adorar Dentro do meu gol quadrado Mas novinha quer entrar Arregaça o som Aqui não tem complicação Pode marcar a farra Que eu levo meu paredão Falou em paredão do parceiro Rodrigo da Ficar Conhece meu paredão de Joré do Birim Meu parceiro Jorge do Birimbiri Vamos dar para todos Estamos juntos, meu filho Mas eu morava no interior Era um cara pobre, disposto e trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado Tudo que eu tinha era um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado Comprei um paredão pra tocar Do meu gol quadrado E o pobre coitado do interior Agora pegou a fama Apariguei o pegador Arregaça o som Bota ele pra adorar Dentro do meu gol quadrado Mas novinhas quer entrar Arregaça o som Aqui não tem complicação Pode marcar a farra Que eu levo meu paredão Arregaça o som Bota ele pra adorar Dentro do meu gol quadrado Mas novinhas quer entrar E arregaça o som Aqui não tem complicação Pode marcar a farra Que eu levo meu paredão Meu parceiro Marquinhos Tem como lavar o paredão? Eu sabia, isso é moral Alô, Júlio Magnata Tamo junto, meu velho Mandar um abraço Meu parceiro J.F. Promoções e eventos Chame, Raquel! Essa vai especialmente Para o cava da caixinha J.B.L. Joel de Louro Chame! Usa tamanho XR Vestido 46 Mas ela quis outra vez Mas ela quis outra vez Inimigo da balança Nunca foi na academia Mas ela quer todo dia Mas ela quer todo dia Altamente cheiroso Exagero de gostoso Minha pegada é sem defeito Pra que ter corpo malhado Se eu tenho tempero Foi na barriguinha de cerveja Que ela se apaixonou No gordinho do amor No gordinho do amor Foi só provado o meu corpinho Que a safadinha endoidou No gordinho do amor No gordinho do amor Foi na barriguinha de cerveja Que ela vai No gordinho do amor No gordinho do amor Foi só provado o meu corpinho Que a safadinha endoidou No gordinho do amor No gordinho do amor Em nome da Constru Rocha Vem descendo, vem trabalhando No gordinho do amor Em nome dele é Luciano Quem bota bom ele, viz? Meu parceiro Epifane Tamo junto, meu velho Usa tamanho XL Vestido 46 Mas ela quis outra vez Mas ela quis outra vez Inimigo da balança Nunca foi na academia Mas ela quer todo dia Mas ela quer todo dia Altamente cheiroso Exagero de gostoso Minha pegada é sem defeito Pra que ter corpo malhado Se eu tenho tempero Foi na barriguinha de cerveja Que ela se apaixonou No gordinho do amor No gordinho do amor Foi só provado o meu corpinho Que a safadinha endoidou No gordinho do amor No gordinho do amor Que vale a fazer gostoso Meu parceiro Miraluz Tamo junto, meu irmão É nóis, viz? Alô, da louqueta O caboclo é bom de cana Viz? 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 Gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque minha alegria É ver poeira no mar Da queda em boi pesado De estralar o mocotó Dança de rosto colado Toma banho de suor Bebe cerveja gelada Tira o gosto com batom Tem forró Aperta o peito Abra a mala e solta o som Ei, ei, ei Ei, boiada Celo, cavalo, vaqueiro Começou a baquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ouvidinha mais ou menos Mas eu não troco por nada Ei, ei, ei Ei, boiada Celo, cavalo, vaqueiro Começou a baquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ouvidinha mais ou menos Mas eu não troco por nada Se eu trocar, segue isso Vem descendo, vem trabalhando Vem Paulo Santos Representando o lagarto Sergipe Ô rocha é um pesado Ele na cordeira representa Vai! E eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque minha alegria É ver poeira no ar Da queda em boi pesado De estralar o mocotó Dança de rosto colado Toma banho de suor Bebe a cerveja gelada Tira o gosto com o batom Tem forró Aperta o play Abra a mala e solta o som Ei, ei, ei Ei, boiada Celo, cavalo, vaqueiro Começou a baquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ouvidinha mais ou menos Mas eu não troco por nada Ei, ei, ei Ei, boiada Celo, cavalo, vaqueiro Começou a baquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ouvidinha mais ou menos Eu não troco por nada É mais ou menos Mas é diferente Tem que respeitar, menino Bora descendo, bora trabalhando Tá na mão Aê, a... Chame! Ensinou a música bonita Gostei de verdade Envolvimento diferente Vai sentar devagar Vai sentar, vai sentar, vai sentar devagar Vai sentar, vai sentar, vai sentar devagar Nosso bom dia é sinistro Vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A que cai e rebolar Chão, 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 vai, roupinha, chão Meu parceiro Andrade, refrigerações, alô, boys Que cruz Movimento diferente, eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar Certo, 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 devagar Eu sento, 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 sento Tu devagar, tu não precisa exagerar, muito menos empolga Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar devagar Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar devagar Nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar Que cai e rebolar Que cai e rebolar Meu parceiro Vitor Recordias, tamo junto, meu irmão Isso aqui é Paulo Santos, vici Bora, carreta do Bobinho Gurita, essa é pra você, vici Gostosa Alô minha amiga, tá aí na costa A rainha do quadradinho, vici E essa eu fui para as novinhas que o namorado não dava atenção Deixa essa pele de lado e vem curtir o som do batidão Deixa essa pele de lado e vem curtir o som do batidão Aproveita e faz um neppigan que é pra ele te ver dançando até o chão Aproveita e faz um neppigan que é pra ele te ver dançando até o chão Novinha vai no chão Faz um neppigan que é pra ele te ver dançando até o chão Aproveita e faz um neppigan que é pra ele te ver dançando até o chão Assim ó Vai, vai quebrar o dedo menino Segura Isso aqui é Paulo Santos, meu velho É pra tocar o paredão Sabaste, 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 sabaste Que tiro pra esse Que tiro pra esse Que dá uma arrasa Que tiro pra esse Viado Que tiro pra esse Que dá uma arrasa Vai Que te conheço, que te conheço Que dá um arraso, que te conheço fiado Que te conheço, que dá um arraso Samba, na cara da inimiga vai Samba, desfila com as amigas Samba, na cara da inimiga vai Samba, desfila com as amigas Que é causagem de causa Que é sambagem de pisa Que é causagem de causa Quem olha o nosso bonde e pira Que é sambagem de pisa Que é causagem de causa Quem olha o nosso bonde e pira vai Samba, na cara da inimiga vai Samba, desfila com as amigas Samba, na cara da inimiga vai Samba, desfila com as amigas Samba, na cara da inimiga vai Samba, desfila com as amigas Samba, na cara da inimiga vai Samba, desfila com as amigas Vai samba, na cara da inimiga vai Samba, desfila com as amigas Samba, na cara da inimiga vai Samba, desfila com as amigas Depois que termina Quer dizer que é rapariga Não é assim não, macho velho Segura Meu parceiro Gansinho, os CDs Não sabe porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela se viu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Se lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela se viu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Tem coração Pense numa cantiga Vai! Na pegada do PS Aludio Supremo Rico Cadê você, meu querido? Olha o Marcela Tamo junto Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha Por qualquer carrão Largar a porta Explora e também minha cela Usa tênis bermudadinhos E cinto sempre vela Quando pensa em vaquejada E derruba boi Eu desisto de tudo E deixo pra depois A minha vida é essa E eu não quero outra Aperta a luva Entra na pista E aciona o modo capa-luca Manda boi Manda boi Abra a porteira Solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser 25 Arroba Meu cavalo é testado Manda boi Manda boi Abra a porteira Solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser 25 Arroba Meu cavalo é testado Vem descendo Vem trabalhando Vem na panquerança Portado no carro Pente roxo Homem da capa louca Eita porrazão É Paulo Novo meu filho Esse aqui é Paulo Santos Tava pensando Em desistir Da minha profissão Trocar o meu Parto de milha Por qualquer carrão Largar a bota Explore também Minha cela Usa tênis bermudadinhos E cintos sem fivela Quando pensa em vaquejada E derruba a boi Eu desisto de tudo E deixo dar depois A minha vida é essa E eu não quero outra Aperta no vento Na pista Se eu não modo Capaluga Manda boi Manda boi Abra a porteira Solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser 25 Arroba Meu cavalo é testado Manda boi Manda Abra a porteira Solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser 25 Arroba Meu cavalo é testado Meu parceiro na banca Heróis Homem da capa louca Vem descendo menino Vai Vence numa vaquejada Essa também é nossa Do raqueiro Paulo Santos Composição da minha amiga Topada Manda Pinheiros Vence numa vaqueira Topada menino O meu gibão de couro Putado no cavalo Também sou pegador Sem pegar importado As mina pira em mim No estilo do raqueiro Pra quem tem pegada Não precisa ter dinheiro Aonde chego agito Conquista a mulherada Eu posso ser do mato Mas é ser desenrolado As mina curte Vaquejada Gostar de ver o boi Derrubado na faixa As mina pira No raqueiro do sertão Bota chapéu de couro E seu chicote Na mão Vem descendo Vem trabalhando Vem Paulo Santos Montado no cavalo Parte milha Rola do jack Chegou na faixa Botando pastalão Magotó Deseram o boi Com meus gibão de couro Montado no cavalo Também sou pegador Sem pegar importado As mina pira em mim No estilo do raqueiro Pra quem tem pegada Não precisa ter dinheiro Aonde chego agito Conquista a mulherada Eu posso ser do mato Mas é ser desenrolado As mina curte Vaquejada Gostar de ver o boi Derrubado na faixa As mina pira No raqueiro do sertão Bota chapéu de couro E seu chicote Na mão As mina curte Vaquejada Gostar de ver o boi Derrubado na faixa As mina pira No raqueiro do sertão Bota chapéu de couro E seu chicote Na mão Bota chapéu de couro Chicote Na mão O nome da cantiga É Raqueiro do sertão Segura menino Bora, 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 bora Chama Esporte, bando de verdade é raquejada, menina Saquei Paulo Santos, 2018, modelo 19 O nome daqui antigo é Marobi, cabra é com a posição da minha amiga Amanda Pinheiros O prêmio Amarok só pra lançar de mulher Olha, ela é conhecida, Amarok Cabaré Por onde ela passa, todo mundo fica olhando As gatas na gabinha, o paredão atrás tocando A parra dela é grande, não tem hora pra acabar É puro desmantelo, nós só quer farrear As mina muito louca, embriagada de mé Querem fazer amor, Amarok Cabaré É, 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 meu carro é conhecido, Amarok Cabaré É, 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 gabina tá lotada, tá cheinha de mulher É, 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 só ando com as top, as novinhas só filé É, 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 é pura sacanagem, Amarok Cabaré Comprei minha Amarok só pra lançar de mulher Olha, ela é conhecida, Amarok Por onde ela passa, todo mundo fica olhando As gatas na gabinha, o paredão atrás tocando A parra dela é grande, não tem hora pra acabar É puro desmantelo, nós só quer farrear As mina muito louca, embriagada de mé Querem fazer amor, Amarok Cabaré É, 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 meu carro é conhecido, Amarok Cabaré É, 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 cabina tá lotada, tá cheinha de mulher É, 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 só ando com as top, as novinhas só filé É, 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 é pura sacanagem, Amarok Cabaré É, 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 é Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Não vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Acertar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Acertar essa situação Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Penso um negócio ruim de esquecer É o fim do crank do apelido Segure Cão miúdo, meu parceiro Felipe de Aracaju Vem descendo, vem trabalhando Vem áudio, não acorda E ó Ó, já o pesado, isso Yeah, yeah, yeah Se eu despir minha alma Será que ela também te excita Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não Tenho certeza, só ainda posso Certeza Tenho que possuir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas ó Só uma ideia boba Só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tenho vontade de ir mais fundo Mas não Tenho certeza, só ainda posso Tenho certeza Tenho que possuir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai É o WhatsApp, é o Instagram, é a conta serena Pense na cantiga Você vai logo Tô ligando antes, por favor, desculpe a hora Eu não bebi, mas vou começar agora Vou logo avisando em nome de tudo que vivemos Que já te esqueci, isso nós dois sabemos Mas você sabe também E copo vai, copo vem A gente fica sem rumo Coração fica bobo E bate achando que tá amando de novo Se eu te procurar Não abre a porta Não abre a porta que eu bebo e tô alterado Se eu te procurar Chame a polícia que eu tô mal intencionado Se eu te procurar Desconsidera Logo o fogo passa e esse amor já erra Mas você sabe também Que copo vai, copo vem A gente fica sem rumo Coração fica bobo E bate achando que tá amando de novo Se eu te procurar Não abre a porta que eu bebo e tô alterado Se eu te procurar Chame a polícia que eu tô mal intencionado Se eu te procurar Desconsidera Logo o fogo passa e esse amor já erra Se eu te procurar Não abre a porta que eu bebo e tô alterado Se eu te procurar Chame a polícia que eu tô mal intencionado Se eu te procurar Desconsidera Logo o fogo passa e esse amor já erra Verdade grande, vice O cabo acorda de ressaca e diz Será que eu falo que aquela gota serena Pra achar a certeza do teu vice Chame Ô, rogão pesado Isso aqui é o Paulo Santos Bota no pegado, meu velho Vem descendo, vem trabalhando Meu parceiro Robinho Carranca Vem botar pegado, menino Meu parceiro Oliveira Quicho O gordinho da Salveiro Mas acontece que eu te ame e esse seu bumbu chamado é quem me faz permanecer Me dá prazer Me dá prazer, mas acontece que eu te ame e esse teu bumbu chamado é quem me faz permanecer O nosso amor é uma piada aqui De tão sem graça a gente tem que rir De tão sem graça a gente tem que rir Pra não piorar Só pra não chorar Vou adiando nosso triste fim Empurrando pra barriga Já não temos briga É ciúme, é orgulho, tudo rira, briga Já não temos vida É ciúme, é orgulho, rouba minha brisa Mas acontece que eu te ame e esse teu bumbu chamado é quem me faz permanecer Me dá prazer, mas acontece que eu te ame e esse seu bumbu chamado é quem me faz permanecer Mas acontece que eu te ame e esse teu bumbu chamado é quem me faz permanecer Me dá prazer, mas acontece que eu te ame e esse teu bumbu chamado é quem me faz permanecer O nosso amor é uma piada aqui De tão sem graça a gente tem que rir Pra não piorar Só pra não chorar Vou adiando nosso triste fim Empurrando pra barriga Já não temos briga É ciúme, é orgulho, tudo rira, briga Já não temos vida É ciúme, é orgulho, rouba minha brisa Mas acontece que eu te ame e esse teu bumbu chamado é quem me faz permanecer Me dá prazer, mas acontece que eu te ame e esse teu bumbu chamado é quem me faz permanecer Mas acontece que eu te ame e esse teu bumbu chamado é quem me faz permanecer Mas acontece que eu te ame e esse teu bumbu chamado é quem me faz permanecer Segure 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 Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pelas não te dá perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pelas não te dá perdida e vem aqui me dar As amigas coxinha Vem descendo menino Rojão pesado Olha a cama, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pelas não te dá perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pelas não te dá perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pelas não te dá perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pelas não te dá perdida e vem aqui me dar É pra tocar no paredão A notícia do nome Rosa Especialmente para as novinhas Vai, malandro Eita, Paulo Sanzo, diferente, meu velho Que vai, malandro Eita, louca, tô brincando com o bumbum E vai, malandro Eita, louca, tô brincando com o bumbum E tá pedindo Se prepara ou dança, presta atenção Mas tu aguenta Se eu te olhar, descer, que cara até o chão E desce, rebola gostoso E pina, molhando, te pego de jeito Só começarem brazando contigo É taca, taca, taca Desce, rebola gostoso E pina, molhando, te pego de jeito Só começarem brazando contigo É taca, taca, taca Não vou mais parar Cê vai aguentar Cê vai aguentar Desce, rebola gostoso E pina, molhando, te pego de jeito Só começarem brazando contigo É taca, taca, taca E desce, rebola gostoso E pina, molhando, te pego de jeito Só começarem brazando contigo É taca, 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 taca Meu parceiro J, cem por cento Pancadão O som que é moral, meu filho Pense no moído Vai, malandro E vai, malandro Que tá louca Tô brincando com o bumbum Tom, 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 tom Vai, malandro E tá louca Tô brincando com o bumbum Tom, tom, tom Não tá pedindo Se prepara Vou dançar Preste atenção Tom, tom, tom Você aguenta Se eu te olhar Descer Que cara Até o chão Tom, tom, tom Desce, rebola gostoso E pina, molhando, te pego de jeito Só começarem brazando contigo É taca, taca, taca Desce, rebola gostoso E pina, molhando, te pego de jeito Só começarem brazando contigo É taca, 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 taca Não vou mais parar Você vai aguentar Não vou mais parar Você vai aguentar Desce, rebola gostoso E pina, molhando, te pego de jeito Só começarem brazando contigo É taca, 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 taca Desce, rebola gostoso E pina, molhando, te pego de jeito Só começarem brazando contigo É taca, taca, taca Quem tá aqui é nóis, viz Isso aqui é Paulo Santos, representando o Lagarde Sergipe, menino O nome dele é DJ Washington Minha amiga Sheila Raquel, bloqueira mais top de Sergipe Isso aqui é Paulo Santos, minha linda Tamo junto, viz Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar novinha Vai se apaixonar por topinha Na putranca, com bumbum ela balança E o Lu chama de malandra Vai se apaixonar por topinha Na putranca, com bumbum ela balança Paulo chama de malandra Vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar 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 Tominha lá no chão, no chão, senta bem gostoso Vai, 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 vai na pegada do PS Você vai se dar por cima, que o dedinho vai te pegar Tu pediu agora, não adianta tu voltar, gordinha Vai se apaixonar, eu dou tapinha na budanga com o bumbum Chama de malandra, ela vai se apaixonar Tu tapinha na budanga com o bumbum, ela balança a pau Chama de malandra, ela vai se apaixonar E agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Eu disse vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Senta, senta bem gostoso, vai faz quadradinho, faz quadradinho Faz quadradinho, faz quadradinho Repertório vai diferenciar, menino Isso aqui é Paulo Sass Arranca a tampa, menino E agora vai sentar, vai sentar, vai sentar